Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, o Vale Rural está começando e apresenta hoje uma reportagem sobre estilagem de capim elefante, uma experiência nova na região. Mostra também os benefícios e vantagens do cultivo em estufas e chama a atenção para o perigo do Vale do Paraíba ser atingido por um surto de anemia infecciosa equina. Em Nossa Gente, um produtor de Tremembé conta como consegue manter antigas práticas e aproveitar o máximo os recursos existentes na propriedade para sobreviver. No Destaque e na Agenda Rural, você confere os principais acontecimentos do setor. Cultivar hortaliças em estufas pode ser um bom negócio para quem não se incomoda de investir algum dinheiro e aguardar um pouco mais para colher os resultados. Também conhecido como plasticultura, o cultivo em estufas reduz o risco de perdas por geadas, granizo e excesso de chuva. Para fabricar estufas como estas, o produtor deve gastar entre 4 e 10 reais por metro quadrado. A irrigação deve ser feita por gotejamento, o solo dos canteiros coberto de preferência por palha, que retém a umidade. E o local deve ser protegido de fortes correntes de vento, com quebra-ventos artificiais ou naturais. Neste caso, foram utilizados ciprestes. O início dessa atividade deve ser feita de preferência com a orientação de um engenheiro agrônomo. Todo esse trabalho é compensado por produtos mais saudáveis, de maior qualidade e que atingem melhor preço no mercado. O sítio São Clemente, em Pindamonhangaba, é uma das poucas propriedades da região que produzem hortaliças e legumes em estufas. Trabalhando atualmente com pepinos, o produtor lembra as dificuldades que existem nesse sistema. José Luiz, quais são as principais dificuldades que você encontrou para implantar esse processo de estufa aqui no sítio São Clemente? O primeiro é a falta de conhecimento sobre o assunto. A gente tem pouco conhecimento de estrutura, de como se comporta a cultura dentro da estufa. Nós não temos muita literatura, então é uma coisa que realmente está começando agora. Então esse é o primeiro. O segundo é a parte de comercialização da safra. Como você pode ver, é um produto que tem uma qualidade melhor, então você teoricamente poderia pegar um preço melhor. Mas isso não acontece, porque ele acaba sendo comercializado como sendo uma produção de céu aberto. Então até você pegar o mercado, você vai demanda um certo tempo. E o outro problema, que envolve também o conhecimento, é você ter alternativas de rotação de cultura, né? Que são poucas as culturas que se adaptam ao cultivo em estufa, né? Quais são elas as principais? Olha, além do pepino, você pode plantar tomate, que vai muito bem, pimentão e alface. Além de outras, mas as principais são essas. Agora, o que falta realmente é conhecimento técnico para isso, né? No Brasil. 1.500 metros quadrados é a área já coberta por estufas no sítio São Clemente. Após um ano de trabalho com a produção de pepinos, os rendimentos já possibilitaram o aumento do plantio a céu aberto e a construção de um lago, para evitar a preocupação com a falta de água em épocas de seca. Terminou ontem em Taubaté a 16ª Semana da Agronomia, promovida pelo Departamento de Ciências Agrárias da Unital e pelo Diretório Acadêmico Vicente de Jesus Carvalho. A abertura aconteceu na segunda-feira, com a presença do secretário de Agricultura, Antônio Cabreira. Representantes dos produtores e autoridades municipais da região aproveitaram a ocasião para levar reivindicações ao secretário. Secretário, as reivindicações apresentadas aqui terão respostas em breve? Claro, nós vamos aqui fazer uma visita de trabalho, ouvir as reivindicações dos agricultores. Eles podem ter a certeza de que eles terão resposta, mesmo que seja ou não, da Secretaria da Agricultura. Agora é claro que o nosso interesse é poder atender ao maior número possível de reivindicações da região. E como é que está a liberação de verbas para a municipalização, mais especificamente aqui para o Vale do Paraíba? A municipalização é prioridade na Secretaria da Agricultura. Nós estamos negociando com a Secretaria da Fazenda a liberação desses recursos para a municipalização. No máximo, até o final do mês, nós teremos equacionado essa questão financeira e, a partir daí, então, acelerarmos a municipalização. E sobre a municipalização do ITR, que é uma luta sua junto aos deputados, como é que está esse assunto? Vai indo bem. Agora, há um grupo que defende a estadualização do ITR. Nós somos favoráveis à municipalização porque isso significa o fortalecimento do município. Mas eu acredito que nessa reforma tributária nós temos grandes chances de aprovar essa proposta. Parece que há novidades quanto ao ICMS para produtos de exportação junto ao governo do Estado, não é isso? Sim. Nós estamos levando agora, na próxima reunião do CONFAS, uma proposta de São Paulo, onde nós estaremos reduzindo a zero o imposto sobre as exportações agrícolas e, mais do que isso, nós estamos reduzindo a zero também o imposto sobre a cesta básica. O professor Milton de Freitas Chagas, reitor da Universidade de Taubaté, ressaltou a importância da realização da semana e do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo departamento. A semana de agronomia tem sido um evento de grande possibilidade para que os alunos, professores, possam trazer palestrantes, debater com esses palestrantes e, portanto, haver uma soma de conhecimentos nessa troca de informações. Cada semana da agronomia acaba sendo um evento de cada vez maior importância. Nós estamos vendo agora a venda do próprio secretário Antônio Cabreira, que realmente é uma figura de reconhecido valor nacional no campo da agronomia, no campo da agricultura. E a presença do professor Cabreira, a presença do próprio prefeito Bernardo Ortiz, valorizam muito os trabalhos que aqui serão desenvolvidos. Professor, e as pesquisas desenvolvidas pelo departamento de ciências agrárias, como é que estão? Há aqui um sem número de professores pesquisando e essas pesquisas contam com a participação de alunos, o que as torna ainda para nós de maior importância. De maneira que os resultados vão sendo conseguidos e a região vem se beneficiando disso. Buscando mais uma alternativa para a lavoura de arroz, que já vem dando péssimos resultados no Vale do Paraíba, a família Closariol, da fazenda Santo Antônio, em Tremembé, está enfardando e vendendo a palha. Seu Pedro, essa palha não deveria ficar no solo? Essa palha deveria ficar no solo. É matéria orgânica que não pode ser tirada do solo, mas devido ao ponto extremo que está a lavoura do arroz, então a gente é uma alternativa do momento, uma rendinha que a gente tira do momento. Mas se a gente pensa em recolocar, um esterco comprado, mas que no momento não temos condições. A palha de arroz, depois de enfardada, tem mercado garantido. O principal interesse é dos produtores de cogumelo, que veem no produto uma matéria orgânica importante. Então, seu Pedro, deixando um pouco a palha de lado e a plantação de arroz, como é que está a sua expectativa para a próxima safra? Olha, não tenho esperança nenhuma. Eu vou arriscar mais uma planta, porque o preço do momento é 12 reais, enquanto deveria estar em 20 reais. Seu Pedro, e essa última safra? O arroz colhido dessa última safra eu entreguei para o banco, passada a minha dívida, para ver se eu financio outra vez para arriscar mais uma. Em meio ao pé da Serra da Mantiqueira, no bairro Mato Dentro, em Tremembé, o sítio Morro Grande é um verdadeiro oásis. O proprietário, seu Luiz Osório Campos, descobriu na década de 60 o poder das 32 minas d'água que cercavam as suas terras. É nesta canalização que começa todo o trabalho de exploração da água que movimentam todas as benfeitorias do sítio. Seu Luiz, como o senhor teve a ideia de fazer essa mini-usina? Sempre eu tive esse projeto de fazer essa mini-usina. Já tinha um em ponto pequeno, mas eu elevei ela bem mais alta do que tem agora. Agora está uma capacidade suficiente para movimentar a propriedade. E há quanto tempo o senhor tem ela? Há isso desde 63. Então o senhor foi o pioneiro aqui até a energia elétrica, né? Na região aqui foi. Tudo movido a água foi. E o senhor já tem uma ideia de quanto o senhor economiza todo esse tempo por não gastar energia elétrica? Ah, isso não tem cálculo. Pelo movimento que está lá embaixo tocado na água, não tem cálculo. Não pode nem calcular, porque aquilo vira 24 horas por dia, tem época. Fazendo fubá, moinho de cana, tudo movido a água. Com a construção de uma mini-usina hidroelétrica, tudo no sítio é rudimentar. Por um sistema de polias, a água move a serra que corta a madeira. Trocando as polias, a energia acende uma lâmpada de até 100 watts. Trocando mais uma vez as polias, o moinho gera o fubá do sítio. E se as correias forem invertidas novamente, é a vez da picadeira de forragens para alimentar o gado. O senhor Luiz dispõe ainda de um engenho de cana, que também é movido pelo mesmo sistema. O senhor Luiz, está satisfeito com a vida de produtor rural? Hoje não tem condições mais de sobreviver na zona rural. Tudo que a gente faz aqui não tem preço, não tem valor, só sofrimento, não tem condições mais. A mão de obra é muito difícil, os terrenos é muito fracos. A gente não manda mais do que a gente tem também na zona rural? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem dificuldade em tudo. Tudo por tudo. Que barulho é esse aí? Esse é o telefone celular, meu. Alô, um momentinho só. O senhor tem telefone celular aqui? Tem telefone celular aqui, graças ao plano do governo que melhorou a zona rural nessa parte. Agora nas outras partes não tem condições, está tudo ruim. E na zona rural. O senhor Luiz, mas esse não é movido a água não, né? Não, esse não é movido a água não. O que é isso? Não pode, não tem condições de mover o telefone a água. Não, só bem que podia inventar um movido a água, hein? Seria uma boa se conseguisse, né? A pequena cidade de Jambeiro realizou novamente mais uma homenagem ao homem rural. A tradicional festa do tropeiro começou com uma missa de ação de graças. Depois, cerca de 200 cavaleiros saíram às ruas no desfile, que sempre atrai a curiosidade da população e visitantes. Para se divertir, valeu de tudo neste cortejo, onde a originalidade comandou a festa. Depois do desfile, a atração ficou por conta do feijão tropeiro, muito bem preparado por uma equipe de cozinheiros da cidade. Na terça-feira, dia 8, foi lançado em São José dos Campos o segundo módulo do projeto Volta ao Campo, do SEBRAE. Participaram do evento a prefeita Ângela Guadagnin e convidados. Na atividade da Serra, comemora seu aniversário com festa do peão de boiadeiro e torneio leiteiro, realizadas pela Prefeitura Municipal. Convido a todos para assistirem hoje, durante o dia, diversas provas. À noite, rodeio. Em seguida, show com o Jair Rodrigues e baile com a Banda Laço. Amanhã, provas diversas durante o dia, 19h, queima de fogos. Em seguida, rodeio. E para encerramento da festa, show com minerito e jatovales. Desde o último dia 3, Darcy Marques Montes, ex-delegada da Delegacia de Agricultura de Guaratinguetá, ocupa a direção do Dextru, Departamento de Extensão Rural. Esse órgão coordena as Casas de Agricultura do Estado de São Paulo. A filagem de capim elefante é uma prática já antiga, mas que normalmente é utilizada de forma incorreta. O capim elefante, cortado entre 60 e 70 dias e acrescido de 15 a 20% de subproduto ou farelo, pode ser um bom substituto para a silagem de milho ou sorgo. E a qualidade é semelhante. Sendo uma planta mais resistente, o capim elefante apresenta menor risco de frustração ou perda da safra, tem custo mais baixo e ocupa menor espaço na propriedade. O que se consegue em 7 hectares de milho ou sorgo para produzir a silagem pode ser obtido em apenas 1 hectare de capim elefante. O sítio Sinamoma em Pindamonhangaba trabalha com 4 hectares de capim elefante. Na propriedade, é feita uma adubação após cada colheita com a quantidade de adubo determinada de acordo com a análise do solo. Esse sistema resulta numa produção média de 800 toneladas de silagem por ano. Haroldo, e o aproveitamento pelos animais desse tipo de silagem é bom? O aproveitamento é muito bom. O que a gente está observando é que, em termos de análise bromatológica, a gente está chegando em materiais semelhantes a boas silagens de milho e de sorgo. Tudo também vai depender da qualidade dessa silagem de capim, do que a gente acrescenta a elas. Em termos de produção, a gente consegue também, mesmo saindo da silagem de milho e entrando nessa silagem de capim elefante reconstituída, em níveis semelhantes de produção. E melhor do que mais nada é ver o estado do gado e o leite que sai no balde. E se esse resultado é tão bom, por que então é pouco utilizado a silagem de capim elefante? Ela é pouco utilizado, porque a mentalidade que se tinha de fazer silagem de capim elefante era utilizando sobra de capim de final de verão, que geralmente era capim elefante passado, ou seja, um capim com 120, 150 dias. O que a gente está procurando fazer aqui é silagens que possuem mais ou menos 60, 70 dias de crescimento, bem adubados. E quando a gente corta, ou seja, eles estão com alto valor nutritivo, e a gente acrescenta a eles uma quantidade também maior de produtos para melhorar a fermentação do que se utilizava anteriormente. Outra vantagem é que no final do inverno, quando a capineira já está crescendo, o capim pode servir como complemento da alimentação no sistema de passejo rotacionado. O plantel de equídeos do Vale do Paraíba, cavalos, jumentos e burros, está ameaçado pelo vírus da anemia infecciosa equina, uma doença com sintomas semelhantes aos da AIDS no ser humano. A doença não tem cura e leva o animal à morte. O Serviço de Defesa Animal da Secretaria de Agricultura aqui de Taubaté já detectou oito focos da doença na região. Os municípios atingidos foram Guaratinguetá, Taubaté, Lorena e Santo Antônio do Pinhal. Ao todo, 22 animais contraíram a infecção. Doutor Djalma, quais são as fases da doença e em quanto tempo o animal pode morrer? A doença pode se apresentar em três fases, aguda, crônica e subaguda. O animal pode morrer, isso aí é bem variável, dependendo se ele entra com uma outra doença quadruvante ou com excesso de trabalho. Daí cai sua resistência, onde prolonga-se a fase superaguda. Como ocorre a transmissão da doença e quais os cuidados que devem ser tomados? A transmissão de doença é por através de mosquitos hematófagos e também através de agulhas contaminadas. O indivíduo aplicou a gestão no animal e já aplicou no osso sem os devidos cuidados. Ou também tirou o freio de um animal e colocou no outro. Esse animal tinha lesões na boca, pode ser transmitido também. É um vírus do grupo leucêmico igual o da AIDS. O Vale do Paraíba tem tudo para se transformar num foco de irradiação da doença por concentrar animais vindos de várias partes do Brasil. Nas romarias com destino Aparecida, por exemplo, a cidade não tem nenhum posto de fiscalização e não exige o atestado negativo da anemia infecciosa dos participantes das romarias. Os focos que apareceram na nossa região não podem ser fruto de uma falta de fiscalização? Pode começar por aí. Porque se os proprietários transportassem seus animais com os devidos atestados de sanidade nas romarias, nos transportes para concentrações de animais de maneira geral ou mesmo transporte de propriedades ou venda de animais, mesmo para outros estados. Se sempre fizéssemos isso aí, provavelmente iríamos diminuir a doença em nossa região. Então, doutor Djalma, não estamos correndo o risco de ter um surto da doença no Vale do Paraíba? Não, porque a transmissão, através do mosquito, que essa transmissão não é uma transmissão que passa igual a aftose, que é uma doença contagiosa. Ela é uma transmissão mais lenta. Mas se nós não tomarmos os devidos cuidados, ela pode se alastrar de pouco em pouco e cada vez aumentando mais. Nessas propriedades onde foram constatados os focos, o que está sendo feito com elas em termos de defesa sanitária? E como o senhor está fazendo para combater o foco na propriedade? Essas propriedades são interditadas, então não pode sair nem entrar animal. Os animais da propriedade são retestados, novos exames, com 30, 60 dias, para depois, se tudo negativo, para ser liberada a propriedade. E, para controlar o foco, para não que se estenda, é feito um levantamento sorológico perifocal. Aí é variável, de acordo com as condições sanitárias do local, entre 2 km e 3 km em redor dessa propriedade. Nós sangramos todos os animais e fazemos também 2 testes sorológicos com 30 e 60 dias. Anote agora em sua agenda os nossos próximos negócios para o mês de agosto. Dia 12 de agosto, sábado, a partir das 14 horas, leilão de liquidação de plantel de gado holandês PO da Vila Pepita Agropecuária. Serão ofertadas 105 cabeças entre bezerras, novilhas e vacas, e mais 400 bezerros Nelore. Local, Parque de Exposições de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Organização, Púpio Leilões. Dia 19 de agosto, sábado, a partir das 16 horas, leilão mostra de qualidade de Lorena. Oferta de 100 bezerros de corte e 120 fêmeas leiteiras holandesas PO, PC e girolandas. Animais selecionados a nível de fazenda. Promoção, Sindicato Rural de Lorena e Piquete. Organização, Púpio Leilões. Dia 26 de agosto, sábado, a partir das 15 horas, em Jacareí, leilão Pérolas do Vale. Na primeira parte, leilão de liquidação de plantel de gado holandês PO, do criador Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro, de Santo Antônio do Pinhal. A oferta será de 60 cabeças, entre bezerras, novilhas e vacas. A segunda parte, às 17 horas, a oferta será de 40 lotes de fêmeas leiteiras holandesas PC e girolandas. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, a beleza de ser natural, esse é o vale rural.